Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muitíssimo que sim, gente, comecei mais um vlog no canal. Não esquece do like, meus amores, se inscreve aqui embaixo no canal. E bora pra mais um vídeo. Hoje a gente vai, tipo, primeiro dia de praia, meu Deus. Pra quem não sabe, a gente tá viajando com a família toda, meus sogros, meus pais. E eu tô gravando tudo pra vocês, já saiu vários vídeos da viagem aqui no canal, então vai aí acompanhar, esse vídeo tá muito legal. E hoje a gente vai ir pra praia, que a gente alugou essa casa aqui. Gente, eu já tomei café da manhã. Agora eu vou me arrumar pra praia, pra praia. Eu não sei que roupa que eu vou usar hoje. É uma bela minha decisão. Eu não sei se eu vou usar maiô, se eu vou usar biquíni. Aqui lá no hotel eu já usei todos os biquínis que eu... não, todos não, alguns. Todos os biquínis, eu não sei o que eu vou usar hoje. Eu acho que eu vou usar o maiô da minha mãe, porque o maiô da minha mãe é muito lindo. E eu vou gravar pra vocês, gente. Nosso dia vai ser muito legal, com a família, uma praia, gente. A praia tá lotada. Mãe, seu biquíni tá contigo? Eu preciso de ajuda. Ok. Então, é isso, gente. Vou gravar pra vocês. Gente, já tô pronta. Eu só passei o rímel e a sombra de sobrancelha. Eu não passei quase nem nada, né? Óbvio. Passei protetor solar, por isso tá meio grudentinho. A única coisa que eu passei no rosto foi meu hidratante, que eu tô passando sempre. Vocês sabem aquele hidratante da Nivea, o soft, que é próprio facial, né? Pro rosto. E o protetor em cima. Aí eu tô com o maiô da minha mãe, coloquei um chinelo... um chinelo não, uns shorts, né? Pra não ter que colocar a saída de praia, que também esquenta muito por cima da roupa. Coloquei meu óculos. Aqui a gente já... o pessoal já tá arrumando as coisas. A gente compra essa piscina ontem pra Nelly, gente. Olha, é muito grande. A gente vai levar pra praia pra colocar água e ela brincar com os brinquedinhos dela, ó. É muito grande. Lá a gente mostra melhor pra você. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Gente, estamos aqui. Ai, me borrou, caraca. Nem vi. Eu rio assim, mas demora um ano pra sair casa. Estamos todos prontos. Vamos em dois casos, né? Porque em um só não sabe não. Vamos para a praia. Pra cura da alma. Gente, chegamos aqui na praia. A vibe da Liz tá bem animada pra praia. Ó. Bem animada. Tadinha. Tá muito quente. Gente, tá tão lotada pra aí que vocês não tem ideia. Tô muito cheia. Muito. A gente e os meninos foram comprar uma tenda dessa só pra gente ficar. Porque o aluguel é 100 reais por dia. O dia. Até 5 da tarde. Então é muito caro. Então a gente vai ver se compra. Porque a gente vai ficar 3 dias, né? Imagina. 3 dias vezes 100, 300 reais. Então a gente vai ver se a gente compra uma tenda dessa ali. e os meninos foram lá comprar pra gente ficar debaixo. Deixa eu ver, mamãe. Gente, ó. O primeiro contato da Lily com a areia. A gente já veio nas praias outras vezes, mas ela não... Já passou na areia? Não brincou na areia, não. É a primeira vez. Já passou na areia, já. Vou passar protetor ao redor do pescocinho dela. Agora que ela ficou na piscina. Caraca, o que é que aconteceu? Não! Na boca, não. Caca. Gente, ela tá pegando a areia e falando caca, caca, caca. Acho que ela quis experimentar caca agora. É. Caca. Felicidade da criança. Gente, ela ama água no nível que não dá. Isso daqui é a água que a gente trouxe lá do apartamento. Gente, água doce. Não é água do mar, não. A felicidade da criança. A gente comprou a gente uma tenda, ó. Gente, ela tá muito feliz. Compramos uma tenda, viemos aqui pra um cantinho da praia, ó. Bem reservado. Gente, olha esse mar. Eu tô acostumada com o mar com água tão bonita assim, ó. Olha a cor dessa água. Que linda. E que não dá pra ver de longe, né? Nossa, é verdinha. Verde claro, cara. Que linda. De verdade. Muito linda. Gente, tá muito vento aqui. Espero que dê pra vocês ouvir direito aí. Aê. A felicidade, gente. Olha a felicidade dessa criança. Meu Deus. Aê. Aê. Olha isso. Aê. 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 Que alegria. Gente, eu tô aqui tomando um sol no Arabetão. Gente, eu amo tomar sol na praia. Eu entrei na água com o Victor, que ele me chamou. E eu não pretendia molhar o cabelo. O meu cabelo molhou porque veio uma onda gigante e me molhou toda. Tanto que eu fiz chapinha ontem pra passar esses dias na praia. Porque eu não costumo entrar no mar. Só que o Victor me chamou, eu entrei e aí veio uma super onda e molhou todo o meu cabelo. Tô chateada. Tudo bem, não tem problema. E o mar, a gente tá bem aqui no cantinho da praia mesmo. A gente arrumou um cantinho pra ficar aqui. Porém, o mar tem uma parte que tá bem perigosa. Ontem, gente, morreram dois rapazes aqui. Então, tem uma área do mar que tá, tipo, fechada. Eles colocaram uma plaquinha de perigo. Porque morreram duas pessoas ontem, gente. As pessoas acham que nada vai acontecer com elas. É tipo, ai, a placa de perigo, tô nem aí. Deixa eu ir nadar no mar. Não vai acontecer nada comigo sem nadar. E acontecem essas coisas, né? Felizmente, ontem teve duas mortes aqui. Duas famílias que vão chorar, né? Enfim. Então, tá bem. Aí, eles foram lá. A Alice foi andar com a minha sogra. A Alice tava aqui, né? A gente comprou essa piscina aí pra ela. Ela tava na água. Agora, a minha sogra foi. Ele vai lá na pontinha. Meus pais também estão lá. O Victor também tá lá. Eu tô aqui com o sogro na barraca. Tô tomando sol. Daqui a pouco eu vou comprar um açaí. Já tirei foto já, gente. Tô postando várias fotos lá no meu Instagram. Agora, agora eu tô tomando sol, mas daqui a pouco eu vou gravar pra vocês o mar. Gente, eu tô muito feliz. Mano, eu consigo ver os meus pés debaixo da água de tão clara que é. Eu nunca fui numa praia que tinha água tão clara assim. Eu tô muito feliz, sabe? De ainda existir praias assim. Geralmente, a gente costuma frequentar a Praia de Santos. E a Praia de Lago é bem, assim, bem tenso, sabe? Então, cara, a água daqui é maravilhosa. É um verde claro. Dá pra você ver seus pés. Eu tô muito feliz, de verdade. Parece uma coisa besta, mas a gente tem que cuidar da nossa praia. Aqui tá o nosso saquinho, ó. De lixo. Então, todo o lixo que a gente fizer, a gente vai jogar aqui. Isso é super importante, gente. Serem que vocês forem pra praia, levam um saco de lixo. Pra vocês jogarem o lixo de vocês. E depois depositarem em lixeiras. Tem diversas lixeiras na praia toda. Então, eu vou ser junto a seu lixo e tacando a lixeira depois. Não tapa a gente de forma alguma lixo na praia. Vamos cuidar do que ainda nos resta, né? Porque cada dia a gente tá conseguindo acabar com tudo de bom. A gente tá conseguindo acabar. Então, vamos preservar o que a gente ainda tem, né? Daqui a pouco eu vou comprar um chapéuzinho pra mim. Porque eu não tenho chapéu. Até pra não ficar expondo meu cabelo no sol. Que vocês sabem que faz mal, né? Enfim, é isso. Gente, eu acabei de comprar esse chapéu pra mim. Olha que lindo. Eu paguei R$25,00. Eu achei barato. Ele tem até um negócio aqui, ó. Pra não voar, ó. Caso esteja muito vento. Você prende aqui, ó. Ele fica perfeito. R$25,00. Pessoal foi atrás de porção de camarão pra nós comer, que nós tá com fome já. A gente tá aqui na baraquinha. Depois eu vou mostrar o mar pra vocês. Tirando muitas fotos, né amor? Muitas, muitas. Tá muito top a praia. Tem que atualizar o vídeo do Instagram, né? Hoje é dia. No Água Doce Praia, eu não postei uma foto. Tá meio zoado da garganta. Tudo. Tava meio desanimado. Ah, tenho que recuperar agora, né? Vai ser... Nossa, amor. O que aconteceu com essa boca? Eu cortei. O quê? Tamo curtindo. Aqui é a piscina da Lili, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que minha mãe trouxe essa maravilha aqui. Que ele é óleo de coco. Que ele é o living com filtro solar. Aí tava falando aqui, ó. Praia e piscina. Então é muito bom pra você vir quando for na piscina. E ele protege seu cabelo do sol e tal. Dos filtros. Aí eu vou passar, ó. Ele é de óleo de coco. Tem cheirinho de óleo de coco mesmo. Ele é muito bom, ó. Protege dos óleos solares. Finaliza com brilho maciez. E ele não precisa de enxágua. Então você pode passar no cabelo mesmo, entendeu? Molhou, você passa ele. Gente, pedimos uma porção. De camarão. Frita. Deve ter outra coisa aqui. Porquinho que fala, né? Elisa entrou na piscina de novo. Ó. Vamos comer. Tem até o molinho aqui, ó. E as bebidas? Gente, a gente vai naquelas pedras ali pra tirar foto. Que fofo. Ó, gente. Aqui tem algumas pedras. É. Vamos cuidar daqui pra não... Não, a gente pode por aqui, ali. Mas eu já tô afundando aqui. Vai, presta aí. Gente, aqui é um caminho a ser percorrido aqui. Aqui, vem cá. Aqui é bonito. Aqui, gente. Tipo, aqui um aparelho que não deu pra mostrar pra... Gente, olha como tá lotado. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente. Ali as barraquinhas. A areia praticamente tá toda coberta. Olha a água vindo aqui, olha. E dá pra você ver o pé, a água. Porque isso aqui tá... Negócio por causa da areia que tá aqui, né? Mas dá pra você ver seus pés, gente. Lá dentro da praia, a água no joelho eu tava conseguindo ver meus pés. Agora a gente tá tirando muitas fotos nessas pedras que são lindas. Gente, chegamos na casa já, depois da praia. Chegamos cheios de areias, imundos. E o que que acontece? Não tem água, gente. Vocês acreditam? Imagina você chegar da praia todo suado, que ficou o dia inteiro na praia. Cheia de areia, grudado no subaco, nas pernas e não ter água. Aí a gente pegou umas águas que tinha aqui e deu banho no nariz. E fomos tomar banho de torneira lá embaixo do prédio, no condomínio, gente. Pois é, banho... Meu pai jogando água em mim com o balde, né, pai? É. E todo mundo lá se... Lá passando sabonete. Eu tava formando quase fila de espera pra todo mundo tomar banho lá na torneira, no prédio. Ainda bem que a gente jogou primeiro. E aí a gente tomou um banho na naqueles, né? A água vai chegar só às 6 horas, agora deve ser umas 5 horas. Aí a gente tá aqui, eles, a gente vai fazer o churrasco. Olha a gente que o meu sogro penteou com a vela da Lili. Que fofo. Olha isso, eles vão fazer um churrasquinho pra gente jantar. Que ontem a gente comprou no mercado as coisas pra fazer o churrasco. Gente, nosso almoço barra janta. Churrasco. Almoço da janta, realmente. Maionese. É, janta. Almoço da janta. Arroz. Ó. Vamos comer que nós tá com muita fome. Vamos, Texas. E aí a gente tá com muita fome. E aí a gente tá com muita fome. Gente, olha a situação deste cabelo. Olha a situação deste cabelo. Por quê? Por quê? Eu lavei ele. Ele tava molhado e o quê? Eu fui tirando um cochilo, né? Aí eu acordo com minha família, minha família. Minha família, gente, olha o leão. Falando, o que que é isso? Que aguaceira é esse? Um barulho de chuva. Tipo de chuva, de água caindo assim. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu já acordei assim, gente. Pelo amor de Deus. Aí a gente tá no terceiro andar, né? O apartamento acima da gente. Pode abrir. Tinha... Tinha deixado alguma coisa aberta e tava caindo muita água, né, Leide? Mó aguaceiro, né? Fala aí. Nossa, eu tava dando enchente aqui no prédio. Eu acho que a pessoa esqueceu de fechar a torneira e tava caindo muita água. Nossa, muita água. E a gente ficou desesperada. E a água tava saindo dentro do elevador, né? Eu acho que a gente vai ficar sem elevador. É, gente, porque dá muito medo essas coisas de elevador, né? É melhor não confiar. Melhor não confiar. Então a gente vai de escadas. Mas é só três andares, então não é tanta coisa assim. A gente vai temperando. É, exatamente. E agora a gente vai lá... Tomar um picolé, um sorvetinho. Eu vou passar uma make básica. Bem básica mesmo. Básica não, vou passar uma base. E é isso, gente. Vou guardar pra vocês. Vou deixar em mais rápido porque vocês já sabem como que é a make, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, que eu falei pra vocês, ó, que vazou água lá, ó. Dá tudo uma olhada aqui, ó. Do outro apartamento que vazou água, olha isso. As poças, o elevador não tá funcionando, né, por causa que pode dar cor. É sorvete, sorvete self-service. Sou Imar, viemos aqui, tomaram um picolete numa sorveteirinha bem simplesinha assim, sabe mesmo? A Lilieli com o vovô, que coisa mais linda. Ó, gente. Vamos pegar o sorvete. Minha mãe vai pegar o sorvetinho. É duas bolas, moço? É no peso, mãe. Você é peso? Ah, no peso? É. Gente, pegamos aqui, mas não pegou um açaí, né, amor? O que tem aí de bom? Açaí. E os complementos, eu digo. Leite condensado é bom. E você, mãe? Tá excluída por quê, mãe? Leite, pega leite condensado. Limão com Nutella e leite limpo. E a Neidoca, pegou o que, Neidoca? Açaí. Granola e M&M's. Hummm. E hoje eu vim num sorvetinho, gente. Peguei de morango chocolate, chocolate e chocolate branco. E também coloquei uns granuladinhos. É, e o canudinho da Lilieli. É o canudinho da Lilieli. É isso. Gente, hoje é o dia seguinte. Esqueci de finalizar o vídeo ontem, tá? Tô pensando uma doida. Nossa, olha isso. Dormi de maquiagem e acordei parecendo uma maluca. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, tá bom? Amanhã tem mais. Nossa viagem tá acabando. Tá chegando ao fim. E amanhã tem mais vídeos. Então acompanhe, tá bom? Não esquece do like, meus amores. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. E beijo. Eu fiquei com Deus. Amo vocês. Amo vocês.